O Omega 3, ele não exige limitividade não, viu? Por isso, não perca tempo. Já começa a ligar 50, 60, 40 e 2, 90, 50, 70, 40 e 2, 90 e tem promoção, Ricardo Leite. Opa! Liga 50, 70, 40 e 2, 90, DDD11 e fale que é amigo ou amiga do Ricardo Leite, da Super Rádio Tupi. O pessoal vai te orientar mais a respeito do Omega 3 e tem promoção, Kleber. Continua o sucesso da promoção para as 80 primeiras pessoas ligando, pedindo Mega Kit Super Mais do Omega 3, que continua aquele sucesso, ganha. Se é brinde, 2 meses de tratamento com a chia para perder peso de uma forma natural, pagando a vista, continua aquele mega desconto que só a OIT faz e ninguém faz igual. Se você não puder pagar a vista, pode passar no cartão de crédito, tem privilégio de vantagem, seja aposentado e pensionista, também tem privilégio de vantagem. Se você não puder fazer no cartão, vou nesse bancário, olha, passando outubro aí, passa novembro, você só começa a pagar em dezembro. E ainda concorre no final desse mês que já está chegando, aquela linda fritadeira que, olha, é coisa do passado, né, Ricardo Leite? Opa! Vamos ligar agora. 50, 70, 42, 90, 50, 70, 42, 90. Um abraço, Kleber. Um abraço. Omega 3, 50, 70, 42, 90. Se você tem smartphone com Android, uma boa notícia. É possível ouvir a Super Rádio Tupi com som 100% digital em qualquer lugar do mundo. Entre na Play Store do Google e baixe já o seu aplicativo. Ouça a Super Rádio Tupi onde você estiver, sem interferência, sem cheado. Ricardo Leite. Ah, minha amiga Jéssica Keito, chegando por aqui. Jéssica, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia para todo mundo. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Dia de São Judas Tadeu. O pessoal pode ir ligando 3198-9915 na opção 1-3198-9915 e fazendo o seu pedido ou agradecendo a São Judas Tadeu. Não é isso, Jéssica? Isso mesmo. Já temos várias ligações. Olha só que legal, Ricardo. Olha que bacana, pessoal.